Olá, bom dia meus amores. Hoje daremos sequência a nossa aula de ciências. Só que, como nós já terminamos, já finalizamos a nossa unidade da disciplina de ciências, a unidade 3, que foi um arco-íris de sabores. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer um resumo sobre tudo que nós estudamos nessa unidade. Nós estudamos o que são os alimentos e para que cada um alimento venha contribuir para a nossa alimentação saudável. Certo? Nós estudamos os alimentos, como a tia falou, acabou de falar, a nutrição do corpo, que também é muito importante. E o principal nutriente para essa nutrição, com certeza, é a água. Ok? Como ele coloca aqui, além dos nutrientes que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo, que nós vimos nessa unidade, temos a água, que é uma forma também de nutrir o nosso corpo. Ok, gente? Agora nós iremos relembrar os nutrientes, quais são eles. Não sei se vocês marcaram no livrinho de vocês, mas se não marcaram na aula passada, que nós estudamos essa unidade, vocês vão marcando no decorrer da aula. Ok? Nutrientes são as substâncias que fazem parte da composição dos alimentos, certo? Os quais são utilizados pelo nosso organismo para obter o quê? Energia e material para sua manutenção, né? Para a gente poder desenvolver nossas habilidades do nosso corpo. Temos aqui as proteínas, os lipídios, que são as tão famosas gorduras, as vitaminas, os sais minerais e também temos os carboidratos. Esses são os nutrientes, tá? Que fazem a composição, através dos alimentos que nós ingerimos, para a gente ter um bom funcionamento do nosso corpo. Ok? Temos também as proteínas, tá? As proteínas, na verdade, são as substâncias que existem em maior quantidade no nosso corpo. Ok, gente? Então, se vocês não marcou, vocês marquem aí com marca-texto para poder depois lembrar, tá certo? Aí ele coloca aqui, como nós já vimos, né? Vários tipos de proteínas, tá? Você se atenta a essas imagens aqui, esses alimentos que ele colocou aqui, tá? Para você também estar ingerindo esses alimentos aqui no seu dia a dia, ok? Os lipídios, como a tia falou, são as tão famosas gorduras, né? Como ele coloca aqui os óleos e as gorduras, são os lipídios, tá? Mais conhecidos, certo? E sua principal função é fornecer o quê? Energia ao organismo, tá certo? Mas, claro que se a gente ingerir os lipídios em excesso, né? Com certeza vai fazer mal à nossa saúde, tá certo? Tem que ter uma alimentação equilibrada. Ok? A manteiga também, os queijos, né? As carnes gordas, né? Fritura, né? Também, não deixar de também citar as frituras aí que a gente, na maioria das vezes, consome no nosso dia a dia, ok? Então, vamos se atentar também a isso, tá? Aos nossos lipídios, tá? Os nutrientes lipídios, ok? As vitaminas, tá? As vitaminas, elas são nutrientes fundamentais por atuarem como reguladoras de diversas funções celulares em nosso corpo, tá? Elas atuam também, por exemplo, no processo de divisão das células, tá? Na absorção de nutrientes, nas trocas de energia, dentre muitas outras funções. De extrema importância, tá? A gente também consumir esses alimentos que tem essa substância, né? Das vitaminas, tá? Ele coloca também que a falta de vitamina em nosso corpo, tá? É classificada como avitaminose, tá? E o excesso de vitamina, né? Quando a gente ingere esses alimentos demais, excessivos, com as vitaminas, né? Pode também causar a hipervitaminose, tá? A vitaminose, a ausência das vitaminas do nosso corpo e o excesso dela, esse dá o nome de hipervitaminose, certo? Vocês marquem aí também pra ficar registrado aí no livrinho de vocês, tá? Lembrando que aqui é só uma revisão de tudo que nós estudamos nessa unidade. Aí ele coloca aqui os tipos de vitamina, tá? Nós temos a vitamina A, o complexo B, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E e também temos a vitamina K. Nós estudamos cada uma delas, né? Aqui ele mostra quais são as principais fontes. Sua falta pode causar o quê? A falta da vitamina A. O que ela pode causar para o nosso corpo? Olha aqui que ele coloca. Cegueira, problemas de pelo e dores nas articulações, tá? Então nós já vimos isso tudo aqui, até só tá passando, né? Pra gente dar uma relembrada, certo? A gente realizou essas atividades. Lembrando que logo mais eu vou tá passando o gabarito, tá? Conforme eu passei de língua portuguesa, eu já li passando o gabarito de ciências, certo? Os sais minerais, que também é um nutriente, tá? Os sais minerais são necessários em quantidades pequenas, tá? É o tão conhecido, é o sal de cozinha, que nós utilizamos no dia a dia, tá? Em nossa residência. Mas a falta deles pode também acarretar o quê? Vários problemas à saúde, tá? Como o aumento da pressão sanguínea, anemia e problemas na tireóide, tá certo? Então a gente não pode ingerir em excesso, tá? Esse cloreto de sódio, certo? No caso, os sais minerais são vários, tá? Sais minerais, tá? Mas aqui ele colocou que dentro desses sais, tá? Está o cloreto de sódio, tá? Que é o sal de cozinha. Foi o que a tia falou anteriormente, tá? Que é extremamente importante para o funcionamento das células nervosas. Responsáveis por o quê? Por transmitir informações e estímulos por todo o nosso corpo. Sua falta pode ocasionar câimbras e redução do apetite, tá? A gente não pode ingerir demais, mas a gente tem que consumir, certo? Nós temos que consumir esse cloreto de sódio, que é um tipo de sais minerais, certo? Também, ó. Ele colocou, voltando, ele colocou o sal de cozinha na culinária, misturado com iodo, né? Um dos componentes dos hormônios da tireóide e sua falta também pode ocasionar o aumento dessa glândula. A carência do iodo pode ocasionar um problema denominado bóssio ou papo, manifestado pelo aumento da glândula da tireóide. Ó que interessante, né? A Tia já falou sobre isso. E aqui ele traz ainda que o ferro, o cálcio e o fósforo também são sais minerais de extrema importância para o nosso corpo, ok? A falta do ferro faz com que haja uma diminuição da quantidade de hemoglobina. Gente, lembrando o quê? Marquem essas partes importantes, tá? Sais minerais são necessários em quantidades pequenas. Tá, mas aí você me pergunta, Tia, mas quais são esses sais que a senhora tá falando tanto, tá? Aí ele trouxe aqui, cloreto de sódio, o ferro, o cálcio e o fósforo. São alguns, tá, gente? São os mais conhecidos, os mais, assim, importantes. A gente tem uma importância para o nosso organismo. Por isso que ele trouxe apenas esses quatro. Então, vamos lá. A falta de ferro faz com que haja uma diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue, causando uma doença chamada anemia ferropriva. O ferro é encontrado em carnes vermelhas, ovos, grãos como o feijão, a lentilha, o grão de bico e em vegetais de folhas verdes escuras como o brócolis, o espinafre e a rúcula. A Tia já falou sobre todos esses alimentos aqui, né, que é de extrema importância para a gente estar, né, consumindo esses alimentos, tá? Lembrando que nem pode ser a menos, tá? Não pode ser a menos, mas também não pode ser em excesso, tá? Tem que ser equilibrada, tá? Lembrem desse nome sempre, equilibrada, ok? Aí ele coloca aqui também, ó, o cálcio e o fósforo são componentes importantes de nossos ossos, para os nossos ossos. Tanto o cálcio como o fósforo, lembrem disso também, tá certo? O cálcio e o fósforo são componentes importantes para os nossos ossos, tá? Os nossos ossinhos. Veremos também os carboidratos, né? Veremos, nós já vimos, estamos só relembrando, ok, gente? Os carboidratos são os principais fornecedores de energia para as células. São exemplos de alimentos ricos em carboidratos, o arroz. A gente praticamente ingere o arroz todos os dias, né? O arroz, a batata, o trigo, o aipim, as frutas e o açúcar também, tá? Mas nada em excesso faz bem, tá? Mas também a sua ausência também faz mal, tá, gente? É, com certeza. Aí ele coloca aqui umas imagens, né? Que a tia também já mostrou. Tá tudo disponível para vocês visualizarem no livrinho de vocês. A batata, o milho. Nesse mês é mês de a gente, né, tá comendo bastante milho, né? Aí, vocês realizaram essa atividadezinha também. Aí ele traz ainda que existem dois tipos de carboidrato que nós já estudamos também. Que são aqueles os complexos e os carboidratos simples, tá? Os carboidratos complexos são os que mantêm seu estado natural, muito próximo deles. Eles são exemplos de grãos, cereais, feijão, lentilha, trigo, arroz, milho, soja, aveia, entre outros, tá? Os carboidratos complexos são os mais conhecidos como os bons. Aqueles mesmo que a gente tem que estar consumindo, tá? E os carboidratos ruins são chamados de simples, tá? Então, a gente com certeza iremos evitar, né, a ingestão desses carboidratos ruins, né? Que são chamados de simples, ok? Ele trouxe também alguns aqui, alimentos foram retirados, deixa eu olhar. É, pães, os doces, né, os biscoitos recheados, tá? As sobremesas feitas com farinha refinada, arroz branco, refrigerantes e bebidas doces. Isso aí, são todos eles têm carboidratos ruins. Esses alimentos, tá, traz, né, em suas substâncias, esses carboidratos ruins. Então, o que nós devemos fazer? Evitar, tá? Evitar de consumir esses alimentos, tá? Temos também as fibras, né, as fibras alimentares e seu papel no nosso organismo, tá? As fibras alimentares, diferentemente do que vimos até agora, não fornecem nutrientes nem são absorvidas pelo organismo, chegando intactas, tá, ao intestino. As fibras, elas proporcionam a saciedade, sendo excelentes aliadas no quê? Na nossa alimentação. E para que elas servem? Para ajudar a melhorar o funcionamento do intestino, tá? E a reduzir o colesterol, que é um tipo de gordura que desempenha funções vitais do nosso organismo humano. Mas que em excesso, tá? Como ele coloca mais uma vez em excesso, tá? Lembrando que nós não podemos ingerir alimentos em excesso, tá? Tem que ser equilibrada, como a tia disse. Pode causar problemas à saúde, tá? E as fibras, elas são encontradas aonde mesmo, tia? No feijão, né, lentilha, a soja, como ele traz aqui, ó, nas frutas, nas verduras, tá? Farelos de trigo, entre outros, tá? E vocês marcam também esses exemplos aí de fibras alimentares, ok? E ele coloca aqui, ó, ele traz algumas imagens, né, de alimentos ricos em fibras, tá? Vocês visualizem bastante cada um deles, ok? Mais uma vez, aqui a gente tem uma atividadezinha, só que a gente não realizou, porque é uma experiência. Aqui a tia disse que ia realizar essa experiência em sala de aula, tá? E estudamos na aula passada a classificação dos nutrientes, né, que também tem sua classificação. Eles podem ser classificados como construtores energéticos, construtores energéticos e reguladores, tá? Perdão, aqui na hora de fazer a leitura. São três, né, os construtores, os energéticos e os reguladores. Cada um com a sua função, cada um tem seu intuito, né? Que nós já vimos também. Eles são classificados de acordo com a quantidade necessária em nossa dieta. Os macronutrientes são aqueles que o nosso organismo necessita em quantidades maiores, tá? Quando a gente fala macro, é muito, tá? Como as proteínas, olha, ele coloca aqui também os lipídios e os carboidratos. Os que precisamos em quantidade menores são os micronutrientes, né? Como as vitaminas e os sais minerais, né? Então a gente marca isso aqui também, que é de extrema importância, né? Pra depois a gente relembrar ainda mais, tá? Quando nós formos estudar mais. A tia também falou sobre a pirâmide alimentar, né? Vimos que são vários nutrientes de que precisamos e a falta de alguns deles com certeza pode provocar problemas ao nosso corpo. A pirâmide alimentar é uma forma de auxiliar as pessoas a planejar suas refeições diárias de maneira adequada e também de forma variada e também equilibrada. Nem deixar a ausência do alimento, como também não permitir o excesso desses alimentos, né? Que são, que têm as substâncias necessárias para o nosso corpo, né? Que são os nutrientes, ok? Aqui mostra, né? A pirâmide. Lembrando que aqui no topo, no topo, vem o óleos e gorduras, tá? É o que nós precisamos ingerir menos, tá? O óleos e gorduras, os açúcares e os doces. Em sequência vem a carne e os ovos, tá? Lá vem em sequência, assim, ó. As frutas, né? O arroz. Aqui nas frutas também temos os legumes e verduras. Arroz, pão, massa, ok? Seis refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar com lanches intermediários. Pratique atividade física por no mínimo 30 minutos diários. Nós também já estudamos o que são atividades físicas, lá em educação física. Tá vendo a importância dela? E nós estamos desenvolvendo essa atividade física diariamente. Energia dos alimentos. Foi o que a gente estudou. A caloria. Para realizarmos as atividades do dia a dia, utilizamos a energia que vem dos alimentos. A unidade de medida. A unidade de medida. Marca isso daí. De energia liberada pelo alimento é a caloria, tá? E tem a sua siglazinha, cal. Quanto maior o número de calorias, maior será a energia que o alimento liberará no nosso organismo. Tá certo? Nós realizamos também essa atividade, né? Vocês realizaram, mandaram para a tia, não foi? Logo mais estarei mandando o gabarito, certo? E na próxima aula, né? Se vocês conseguiram compreender ainda com essa pequena revisão, a gente dá início à nossa quarta unidade. Qual refeição escolher, tá certo? Beijos, tá? A tia quer dizer mais uma vez que está morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que isso passe logo. Para a gente, né? Para nós podermos estar juntos em sala de aula, certo? É, estudem, né? Que a tia sempre pede, estudem, né? Vocês têm o maior suporte com vocês, que é o livro didático, tá? Estudem, olhem o livro, tentem realizar as atividades, tá? Leiam os conteúdos, tá? Matemática, de português, assim, de preferência, tá? É para vocês, porque são conteúdos mais complexos, né, gente? Então, estudem. A tia pede isso. Estudem, tá certo? Fiquem com Deus, tá? Tenham um bom final de semana, tá? E até segunda, se Deus quiser, tá? Beijo.